A flor do jasmin é popular no Brasil, sendo admirada por sua beleza e aroma agradável. Os principais compostos responsáveis por seu aroma estão representados a seguir, e analisando as fórmulas estruturais desses compostos, identifica-se que a isomeria espacial existente entre eles é qual? Bom, galera, a isomeria espacial, aquele caso de isomeria que a gente estuda, que tem a isomeria espacial do tipo geométrica e a isomeria espacial do tipo ótica, tá? Então, a gente já pode eliminar a letra B e a letra C, por quê? Isomeria de cadeia e de posição não é o caso de isomeria espacial, mas isomeria do tipo plana ou constitucional, tá? Então, não pode ser nem de cadeia e nem de posição, porque não é isomeria espacial, mas sim isomeria plana. E aí, a gente fica entre a letra A e a letra D. Na letra A fala de isomeria espacial ótica, que é aquele caso de isomeria que a condição é que eu tenha a presença de carbono quiral ou assimétrico. Quando a gente olha aqui as duas estruturas, a gente não tem a presença de carbono quiral ou assimétrico, é no caso da estrutura aqui da flor do jasmin, beleza? Então, se você for olhar, não tem carbono quiral assimétrico, que é aquele carbono que apresenta os quatro ligantes diferentes. O que você tem nesses compostos aqui de diferença? Nesse local aqui da estrutura, que eu vou marcar em vermelho, onde tem dupla ligação, o que vai acontecer? Percebam que a diferença é que para esse lado direito, eu tenho esse grupo contendo dois carbonos e cinco hidrogênios aqui para cima e esse outro está aqui para baixo. Então, assim, a gente já descartou a isomeria ótica por conta da questão do carbono quiral, então a gente já sabe que é a isomeria geométrica. Mas por que é a isomeria geométrica, já que a gente foi por exclusão? E aí, a isomeria geométrica, a condição é que você tenha dupla ligação entre carbonos. Então, a gente tem dupla ligação entre carbonos na parte de cadeia aberta. Então, nesse ponto, tem a condição, tá? E aí, para cada ligante dessa dupla ligação aqui, para cada carbono, eu preciso que esse camarada seja diferente desse outro aqui, tá? Então, aqui eu já coloquei um hidrogênio, porque aqui vai ter um hidrogênio, tá? Então, aqui está para baixo. Aqui no meu caso aqui, eu coloquei para cima, poderia ser essa segunda estrutura, tá vendo? Então, faz de conta que o que eu estou mostrando aqui seria para a segunda estrutura, beleza? Então, está aqui o hidrogênio para cima. E aqui para baixo, eu tenho lá os dois carbonos com os cinco hidrogênios, beleza? E esse carbono aqui da esquerda, eu vou ter o hidrogênio aqui para baixo, que é esse que eu vou colocar aqui, tá? E eu tenho todo o restante da estrutura que eu vou marcar aqui em vermelho, tá? Eu vou colocar como restante, vocês já sabem o que é. Então, aqui nós temos um caso de isomeria do tipo trans. E do outro lado, eu teria, né, eu vou colocar o hidrogênio aqui, eu teria o caso de isomeria do tipo cis, tá? Então, é isomeria geométrica a resposta. E aí, a gente encerra a questão de número 42, a letra D é a alternativa correta. E aí, até agora. Tchau.